Lançado em maio de 2022, o Realme C35 é um aparelho que promete ser um ótimo custo-benefício. Um aparelho que entrega funções interessantes por um preço em conta. Mas é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Coi rapaziada, vocês estão bons, né? Hoje nós vamos fazer uma análise do Realme C35 e ver quais as funções que ele oferece de acordo com o preço que ele vem custando. Mas antes de tudo, curte o vídeo, se inscreve, compartilhe o vídeo com um amigo e ative o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 19h e comenta aí embaixo alguma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal que assim eu posso saber melhor o tipo de conteúdo que você quer ter aqui. Eu sou o João Vitor e seja bem-vindo ao Análise Geral. Então é isso aí, sem mais enrolação, bora para o vídeo. O Realme C35 é um aparelho que vem custando na casa dos R$ 1.150, tá? Então é um preço que está em conta para todos os aparelhos que temos hoje em dia. É um dos que mais tem o preço baixo, mas vamos ver aí as configurações que ele tem. Mas ok, ele vem com Android 11 e Realme YR. Como o Android 12 e o Android 13 estão tendo várias reclamações de constante uso da bateria, acredito que não será uma boa opção você atualizar esse aparelho logo de cara, tá? Ele tem um processador um pouco básico de 2 GHz, sendo ele o Cortex-A75. Seu chipset é o Unisoc T616, GPU Mali G57 e ele vem com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Também tendo a versão de 64 GB. E completando, ele tem a memória expansível com o cartão de memória em até 1 TB. Isso facilita bastante. Às vezes você encontra o aparelho com menor armazenamento interno por um preço que esteja bem mais em conta e compra um cartão de memória para acabar dando esse up. Mas sobre o processamento, é um aparelho um pouco básico, tá? Consegue rodar alguns jogos um pouquinho mais pesados ali, dependendo bastante da qualidade gráfica. Mas mesmo sendo um aparelho mais básico, ele consegue entregar uma ótima experiência para o usuário. Mesmo seu processador não tendo uma frequência tão alta, ele é um bom processador e consegue manter algumas atividades mais pesadas sem muitos problemas. Falando agora da tela, já que ele vem com uma tela de 6.6 polegadas com resolução Full HD+. A tela do tipo IPS LCD com uma taxa padrão de 60 Hz, sem nenhuma proteção extra na tela. Mas é uma boa opção para você que gosta de assistir filmes e séries com uma ótima qualidade. Já que ele tem uma ótima taxa de DPI, isso também é muito bom. Ou seja, mais pixels em menos espaço, trazendo uma definição maior de imagem, tá? Então, no geral, a qualidade da tela é muito boa. Mesmo sendo uma qualidade padrão, não sendo um AMOLED, um Super AMOLED, uma tela OLED talvez. É uma tela que não deixa a desejar. Bastante encontradas em aparelhos de entrada e intermediários. Mas em até alguns intermediários premium, nós encontramos essa tela IPS LCD presente em vários aparelhos. O Realme C35 vem com um conjunto triplo de câmeras traseiras. Uma principal de 50 e mais duas de 2 megapixels com uma câmera frontal de 8. A traseira gravando em Full HD e a frontal em HD, ambas a 30 fps. Mesmo ele não tendo toda aquela resolução, você consegue fazer uma ótima brincadeira com o conjunto de câmeras que ele oferece. Lembrando que ele não é um aparelho focado para ter as melhores câmeras do mercado, mas ele consegue entregar sim um ótimo resultado tanto em fotos quanto em vídeos. Câmera frontal acaba deixando um pouco a desejar, mas não é de todo mal. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C 2.0 e ele vem com uma bateria parruda de 5.000 mAh. E com o uso moderado, consegue segurar ele durante uns dois dias longe das tomadas sem precisar carregar. Então, no geral, a qualidade do C35 é um aparelho que vale. Ele compensa o preço que ele vem custando. Tem um processador ali um pouco mais básico, mas que consegue manter as tarefas pesadas funcionando. Uma boa quantidade de memória RAM e uma ótima quantidade de armazenamento interno, somada com a expansão com o cartão de memória, entrega uma ótima variedade e um ótimo dinamismo. Ao meu ver, a tela é um dos destaques deste aparelho. Já a câmera acaba não tendo todo esse brilho que a tela tem. E ele também tem uma ótima bateria de 5.000 mAh, que é uma ótima bateria para um aparelho deste preço. Sobre o design, é um aparelho bem bonito, ele vem em duas cores, um preto e um verde azulado. Acho que depende um pouco da luz que você estiver olhando. Acaba mudando um pouco a tonalidade. Mas é um aparelho bonito, tá? Com a traseira reflexiva, com alguns entalhes ali atrás e um conjunto de câmeras ali separados por um bloco próprio para elas. Então, meu amigo, o vídeo foi esse. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com um amigo e ative o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 19h. E comenta aí embaixo alguma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal, que assim eu posso saber melhor o tipo de conteúdo que você quer ter aqui. Então, por hoje é só. Aguante o próximo vídeo. Um grande abraço com Deus e... Falou! Um grande abraço com Deus e...